A gente vai pra área da música. Você aí que tá acompanhando o programa, você conhece a profissão de DJ? Exatamente. Essa matéria que eu vou chamar aqui agora, a gente vai conferir como funciona a produção musical, tá? Quais as etapas da produção de uma música, como se faz o remix de uma canção, quais as músicas mais pedidas nas festas atualmente, tá? E tudo que a gente precisa saber pra você que sonha em um dia ser um DJ, né? Tá no ponto? Pode soltar. Com talento e carisma inegáveis, o DJ Rafa Gouveia, como é carinhosamente conhecido, é hoje um dos artistas mais admirados e respeitados na indústria da música eletrônica. Essa vontade aconteceu há 10 anos atrás, né? Quando eu tava no carro ouvindo uma música e eu me interessei pelo estilo que aquela pessoa deixou a música. E eu fui correr atrás pra pesquisar como fazia. Hoje eu produzo meus próprios remixes, minhas próprias músicas. Além da habilidade como DJ, Rafa também é um produtor musical talentoso, com uma discografia invejável, que inclui lançamentos em selos de prestígio da indústria. Dormir com 10 mil plays, quando acordei tinha meio milhão, um milhão de plays. Isso é muito, sabe, às vezes é surreal, parece que a gente tá sonhando. Com uma trajetória consolidada, o DJ conquistou uma reputação sólida por sua técnica impecável e sua habilidade em criar setes envolventes, combinando diversos gêneros musicais. Você pode criar um remix, pode criar um mashup, pode criar uma música do zero, um autoral. Esse aqui é um mashup que eu fiz de Acorda Pedrinho com Dua Lipa. Bom dia, já que a noite foi... Não sei mais. Bom dia, já que a noite foi... O casupo é de Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem, lança, comigo, vai ver que eu te escolacho. Dão, dão, dão... De queridão, dão, dão... De queridão... De queridão, dão, dão... De queridão... Ao longo da carreira, Rafael Gouveia teve a oportunidade de dividir o palco com diversas atrações nacionais e até mesmo internacionais. Teve artistas que eu nem acreditava que eu estava no palco, dividindo com David Guetta, Anitta, Belmarques, Ivete Sangalo, Jorge Matheus, Gustavo Lima, Alok. Na humildade, disciplina, sem nervosa e sem caô, a festa vai começar, agora o papai cheio. Rafael Gouveia, sem sombra de dúvidas hoje, um dos DJs mais requisitados na cena eletrônica baiana. Sua presença nos eventos leva o público a uma experiência musical única e sensorial em cada apresentação. Vem jogar! 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 Eu amo de paixão o que eu faço e a galera é o termômetro na pista, a galera agitando. A gente tem um feedback se o show foi bom ou ruim. Com a promissora carreira pela frente, o DJ continua a surpreender e encantar o público, consolidando-se como um dos principais artistas do cenário eletrônico. Tudo ótimo, uma maravilha! Rafa é brabo! Maravilhoso! Ele é top dos top! Muito legal! Muito ótimo! Para o carnaval, Rafael Gouveia promete levar o melhor da música eletrônica, fazendo com que o público dance e se divirta ao máximo. Eu vou estar três dias no Camarote Brahma, um dia no Camarote Salvador e um dia de trio elétrico, né? Um abraço aí, parabéns ao Rafa Gouveia, né? Na verdade, essa classe dos DJs vem crescendo muito de uns anos pra cá. E o carnaval, então, eles dominaram todos os carnavais do Brasil. E aí